Se você não tem Seeds Skylines ainda, agora é a melhor hora para comprar o seu. No Rumble Monthly de dezembro você leva Skylines com uma expansão, mais Metal Gear Solid, mais 6 outros jogos por apenas R$45, ou R$12. Uma parte da compra vai para instituições de caridade. Se usar o link na descrição, você também ajuda o canal. Comprando lá, você ganha uma chave Steam agora, e em dezembro outros jogos são liberados para você também na Steam. Confira também os outros bundles. E aí pessoal, aqui é o Motobere, bem-vindos de volta a Seeds Skylines, nossa aurora bereal. Vamos continuar trabalhando nela, vamos continuar expandindo. Nesse episódio a gente vai dar uma olhada no trânsito e nas algumas mudanças que eu tinha que ter feito em alguns episódios atrás e eu sempre esqueço. E também nas linhas de transporte público. Acho que é só, não sei se a gente vai expandir mais algumas coisas. Bom, primeiro de tudo... Eita, aqui está meio acumulado, né? Deixa eu mudar aqui algumas rodovias que eu tinha mudado. Lá na frente não mudei tudo. Aqui eu fiz um sistema de um semáforo com tempo, usando esse mod. O que eu fiz aqui? O sinal está verde, ele vai ficar verde por 15 segundos, até no máximo 25, dependendo o fluxo de carro, 6, 5, 4, 3, 2, aí o fluxo vai estar a 0, ele vai fechar. Aí esse aqui abre, e aí o pessoal vai vir para cá. Esse aqui fica só 15 segundos mesmo, na verdade isso aqui podia até abrir por menos tempo. E aí depois que ele abre, eu abro para os pedestres. Na real, agora que eu estou vendo, nem precisa de pedestre, porque não tem pedestre aqui, né? Basicamente, então vamos parar, vamos editar isso aqui, vamos colocar o tempo mínimo, um segundo, salvar, e no máximo 5, dependendo do número de pedestres que estiver aqui, né? Por que eu fiz isso? Porque, ó, só para você ver, se eu parar aqui e deixar o sinal... Tem muita gente nos comentários, né? Eu acho que não joga, se ela não tem ideia. Porque para eles a solução de tudo é, tira o semáforo, tira o semáforo, tira o semáforo. Muitas vezes o semáforo são coisas boas, tá? Por exemplo, aqui, se eu não fico com o semáforo, fica desse jeito. O povo entra e sai, entra e sai, aí quando entra aqui, ó, eles começam a se bater e começa o trânsito a acumular. Se você utiliza o semáforo da maneira certa, nos lugares certos, você começa a criar um buffer, ou seja, a galera vai parar aqui, ó, tá aberto, né, no caso. O pessoal vai parar, e aí o pessoal que tá vindo aqui da rodovia para, acumula. E aí quando abrir, sai todo mundo de uma vez e ninguém tem que ficar batendo no outro. Um outro problema do jogo é que o pessoal fica aqui, ó, meio que bugando. Mas, se aí já tem um buffer maior para fazer isso, resolve o trânsito nessa intersecção básica aqui. Além disso, eu também utilizei um pouco de... Eu modifiquei um pouco as junções aqui, né, para o pessoal não ir de todo lado para todo lado. Quem quiser virar, só pega essa linha aqui da esquerda, poderia até fazer, melhor, fazer daqui e só vir para cá. Opa! Para cá e não para cá. E daqui, vir para cá e para cá. Ou seja, quem quer virar aqui também vai utilizar a faixa do meio, vai virar na faixa do meio e vai virar por lá. Que aí fica melhor, né? Antes isso aqui estava conectado aqui, por isso que eu tinha feito desse jeito, mas do jeito que está aqui está muito melhor. Aqui também dá para fazer a mesma coisa. Aqui, por exemplo, só vira. Aqui vira para frente e para cima. E aqui só vai reto. Então, quem estiver na faixa mais da esquerda aqui, só vai reto. Quem quiser virar, fica na faixa da direita ou na faixa do meio. Isso facilita o fluxo de trânsito, né? Beleza. Outras coisas que eu queria fazer. Já tinha um tempinho, eu quero mudar o nome desse parque aqui para Parque. Bera Rio. Que algumas pessoas sugeriram esse nome, eu achei legal. Porque é do Bera Rio mesmo. E esse zoológico aqui, eu vou colocar zoológico a Casa do Metal. Casa do Bear, né? Vou colocar a Casa do Metal Bear para ficar o urso no nome mesmo. E também vamos dar uma olhada em melhorar esse zoológico. Além disso, eu coloquei uns estacionamentos aqui, né? Como eu tinha feito. Eu acho que eu fiz isso no episódio passado. Aqui eu vou colocar algumas árvores por dois motivos. Primeiro, eu quero tirar o estacionamento. Pessoal, não estacionar aqui na frente do zoológico. Em vez disso, utilizar esses estacionamentos aqui. É isso aqui. A linha de ônibus ainda fica... Fica, mas é meio zoada, né? Vou tirar de cá também. A galera começar a estacionar. Vai estacionar de cá, inclusive. Que incrível. Mas a maior parte vai estacionar aqui, né? Eu espero. Na real, eu acho que vou ter que colocar outra linha... Outra... Outra entradinha aqui. Para eles poderem estacionar de verdade. Eu vou ter que tirar o zoneamento... Daqui. E dá até para a gente mover mais um pouquinho para o canto. Eu acho que assim o pessoal consegue estacionar. Na real, eu acho também... Se eu deixar assim, os ônibus vão continuar funcionando. Está falando aqui que não tem ponto? Mas... Isso é uma mentira, né? Esse ponto aqui era de onde? Ah, agora voltou o ponto. Ah, eu acho que... Ah, é o ponto de ônibus turístico, né? Vamos mexer um pouco nesse zoológico. Porque ainda precisa de mais coisa, né? Colocar algumas... Cabaninhas, casinhas, coisinhas legais. Melhorar o nível dele. Já desbloqueou quase tudo. Infelizmente, a gente não tem vida marinha aqui. Não tem água. Mas vamos colocar o que der. Esse aqui, insetos, anfíbios e répteis, já coloquei. Flamingo, eu acho que eu não coloquei. Pelo jeito, eu estou achando certo. Vou colocar ele aqui. E aqui. Elefante, eu definitivamente não tinha colocado. Elefante dá pra colocar direto aqui na esqueminha. Esse aqui, girafa. Cabe aqui atrás. E esse, o palácio dos macacos, se brincar, cabe aqui, ó. Cabe, mas eu quero fazer ele de lado. Porque vai ter que ficar numa... Numa ruazinha, né? Numa avenida. E puxa os wana aqui. Para de grudar, por favor. Tá, vai. Conecta ali, que fica tranquilo. Conecta de cá. Pois é, eu acho que dá pra fazer o negócio dos macacos aqui. Tá, meio que bugado, por causa do anarchy. Ou seja, se eu desbugar aqui, talvez dê pra fazer melhor. O que é isso aqui? Cintos antílopes. Daria pra colocar esse negócio mais no canto, né? Os elefantes ficaram ali... É, eu vou colocar o anarchy aqui só pra... Não, mas o problema... É, o problema é que tem um... Toda uma... Dá pra colocar de cá, né? Não dá. Agora que eu tô vendo que... O negócio, ele é bem... Tá, eu vou ter que apagar. Isso aqui. Agora que eu tô vendo que o negócio, ele não aceita... Já tem a estradinha, né? Então, não vai aceitar colocar... Uma outra estradinha do... É, que eu tenha colocado anteriormente. Você conecta só até aqui. Pra cá. Pra cá e pra cá. Eu quero fazer... Barulhos são chatos, né? E aí eu vou fazer mais alguns... Loja de souvenir... Banheiro... Essas coisas. Alguém tinha me dito de um mod que dá pra colocar... Nossa, que barulheira chata. De um mod que dá pra colocar praças normais dentro de zoológicos e tal. Dos parques, né? Especiais. É interessante, porém... Falou que fica bugado uma coisa ou outra. Aí eu prefiro... Guardar pra depois. Ou não utilizar, né? A gente ainda tem recintos rinocerontes e... Recintos leões. Que talvez caiba aqui no cantinho. Talvez eu tenha que apagar... Essa parte. Pronto. Ficou bonitinho. Engraçado que é casa do Metal Bear, mas eu acho que não tem nenhum urso na... No jogo. Mas beleza, né? O importante é que... O pessoal tá aqui. O pessoal tá feliz. Tá estacionando lá. Outra coisa que eu queria fazer... Era colocar mais estacionamento... Desse tipo. Por exemplo. Aqui no estádio. Eu quero colocar... Faixa... De grama. Pra galera não estacionar. Porque aí os carros vêm estacionando de cá. É claro, estacionando também dentro dos próprios comércios, né? E além do mais, aqui na frente do estádio tem alguns estacionamentos. Mas o pessoal também vai utilizar ali... Que eu acho que fica bem mais... É... Interessante. Daqui dois meses vai ter um jogo, ó. Aurora Beryal FC versus Kenberg FC. Ah, o que mais? Aqui também... Eu vou colocar... A ruazinha com... Com árvore. Quer dizer... Eu quero uma que não tenha... Aqui. Essa aqui não tem estacionamento. Tem estacionamento. Mas pode ser dessa. Essa aqui é uma avenida mais clássica. Tipo, é uma mão só. Uma mão com estacionamento. Isso aqui, na verdade, é mais pra cidade... Pra cidade não. Pra bairro de interior. Tem estacionamento. Acho que não tem nenhuma de quatro faixas que não tem estacionamento. Só essas que, tipo, tem ciclista e tal. Ciclovia. Eu acho que essa aqui não tem. Daí vamos puxar o estacionamento por aqui. Vai ter que ser relativamente pequeno. Mesma coisa de cá. Relativamente pequeno. E aí a gente coloca... Oito por dois... Quatro por dois, na verdade. Não, não cabe. Beleza. Aqui gira um pouquinho só. Ótimo. Então a galera vai estacionar aí. Eu espero. Quando eles visitarem. Olha lá. Ah, fala sério. Achei que você ia estacionar. Vamos multar ele? Ah, ele tava só era... Fazendo a manutenção das estradas. Bom, beleza. Nessa área aí tá de boa. Engraçado que essa praça cidreira aqui, ó. Eu coloquei pra ser estilo padrão, mas... O pessoal não vem. Tipo, não tirou, né? Isso aqui pra poder fazer estilo... É, europeu. É, não sei então por que que... Olha, eu podia tirar tudo isso aqui e colocar de novo, né? É, eu tô incomodado. Isso vai fazer com que as pessoas saiam, né? Mas... É pra um bem maior, acreditem. Só que não, mas não conta pra eles não. É só por frescura minha. Vai demorar um pouco pra galera vir de novo. Só essa residênciazinha aqui que sobreviveu. Vamos lá, amigo. Sai daí. Vamos deixar ele aí, né? Já que tá querendo. Fica desse jeito. Bom, e a próxima coisa que eu preciso fazer é olhar novamente... O sistema de ônibus, né? Eu tenho um terminal, uma rodoviária aqui. Eu preciso de mais algumas. Porque essa rodoviária fica pra esses dois bairros, eu preciso de uma rodoviária mais ou menos aqui pra ficar com esses dois bairros. E mais uma rodoviária aqui. Na verdade, aqui já tem uma rodoviária, né? Eu poderia até partir dessa rodoviária aqui. Ou então fazer mais uma. Essa aqui fica pra cá. E fazer uma outra rodoviária aqui no canto. Pode ser. A pessoa doviária aí e vamos fazer... Eu até coloquei alguns pontos de ônibus. Vou puxar algumas linhas. Você vem pra cá. Tá, vem pra cá. Por que você não pode virar daqui pra cá? E deveria ser de uma mão, né? Eu esqueci de fazer aqui. Ficou direito? Mais ou menos. Não consegue virar pra esquerda. Por quê? É bobo, é? Deve ser por isso. Aqui não ficou um bom lugar pra esse negócio não. Porque tá muito no canto. Eu tinha que ter feito ele mais centralizado ali. Vamos fazer uma linha pelo lado contrário. Uma linha não, né? Vamos estender essa linha aqui. Pra ela chegar pelo lado contrário. Por exemplo, esse ponto a gente passa ele aqui. Passa ele aqui. Passa outro aqui. E aí ele volta. Ele tá querendo vir pra esse ponto, né? Tira esse ponto. Tá indo pra lá, né? Qual que é o próximo? O próximo ponto é esse, né? Então, se eu tirar esse aqui e colocar mais ou menos lá de cá... Ah, é, aqui é um problema que não sai pra frente, né? Eu vou ter que tirar esse coisa daqui e colocar em outro lugar. Colocar ele, sei lá, aqui. E aí vai ter que um monte de ponte mudar de lugar. E aí vai ter que um monte de ponte mudar de lugar. Passou pra cá. Ponto aqui. Ponto ali. Vou olhar pra frente. E aí a gente... Voltou por aqui. Nossa mente vai servir essa galera de cá, né? Posso também fazer um ponto... Pra entrar aqui nesse... Nesse bairro. Basicamente, entra e sai mesmo. Tá. O pessoal vai mudar um pouquinho e tal, mas vai funcionar. E aí daqui depois eu tiro mais uma, puxo pra cá. Ah, seria interessante a gente tirar mais uma. Fazer... Saindo por aqui mesmo. Um ponto ali. Um ponto aqui. E entra na... Entra nesse bairro. Faz assim, na verdade. Passa um ponto aqui. Outro de cá. Por que você não pode virar... Ah, faz sentido. Mas tem problema não. Vai... Vai um ponto aqui então. E aí um aqui. E aí aqui dentro eu preciso de mais um ponto. Não, é só tirar esse ponto aqui e fazer um ponto. Ah, que droga. Ah, que droga. Ele tira o último ponto. Tá. Vamos chegar até o fim. Daí conecta pra cá. E fecha. Beleza. 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 Então, um ponto vindo pra cá. É... Dessa rodoviária... Seria interessante a gente ter uma linha passando aqui dentro também. Tem que ser só dando uma voltinha. Porque... E aí faz integração, né? O pessoal que mora aqui quer fazer integração com alguma dessas outras. Pode pegar pra cá. Aqui precisa de um, uma linha. Aqui não tem, é... Desse terminal, né? Então eu vou ficar... Deixar sem terminal mesmo. Mas aqui eu vou fazer um ponto de lá. Um ponto aqui. Aqui. E... É pra fechar lá eu vou precisar... Pode ser assim mesmo. Clasinha básica. Aqui nós já temos... O que mais? Aqui a gente não tem. Vou ir nessa área. Vamos fazer uma... Meio que... No sentido que não tem aqui. Nossa, olha a bagunça que isso aqui tá fazendo. Ah, tá indo pra lá mesmo. Achei que tava... Só pra poder dar... Fazer o retorno. Daí de cá. Mano, por que que você faz esses retornos estranhos? Enfim, passa aqui... Passou na perto do cemitério. Passou de cá. Fechou ali. Nota que isso aqui é duas linhas diferentes, né? É... O mod já tá começando a utilizar as mesmas cores. Ué? Mostra... Começando a repetir as cores... De tanta linha que eu criei. Aqui também precisa de mais uma linha de ônibus. Pra cá, pra cá. Passa aqui. Fecha aqui. Passa perto do estádio. Passa aqui na frente. Voltou... Aqui dentro. Acho que não precisa não, né? Ou a gente faz ela ir de volta. Ah, essa aqui não é uma rua, não. Achei que era. É, faz só assim, tá bom. Essa outra aqui eu vou expandir um pouquinho. Nossa, ela já tá bem grande. Isso aqui podia conectar aqui na frente. Mas do jeito que tá, eu acho que tá tranquilo. Fazer uma maior, já que tem que conectar. Não tem que conectar, né? Mas... Fazer uma passar... Por aqui. Passou aqui. Pegou. Aqui na frente. Aqui no meio. Passou aqui no bairro. Fechou aqui. Uma grande circular. Como é tão grande assim, eu vou fazer outra no sentido contrário. Não, ônibus demora demais pra passar. E a galera fica presa num lado só da... Num lado só do loop, né? Ok, ok, ok. Tá, são os ajustes, né? Desse episódio. Aqui também precisava de uma linha de ônibus. Na real, também precisava de uma linha de metrô aqui, né? Paradinha de metrô básica. Vou estender uma das linhas. A linha azul, talvez. Acho que eu vou estender a linha laranjada. A linha laranjada já é bem grande. Mas pode ser. Uau, aqui fica uma distância gigante, hein? Fazer ela... Fazer uma parada de cá. E aí dá mais um sentido pra ela. Ou eu posso até criar uma nova linha, mas... Nesse caso aqui eu prefiro estender. Moveu pra lá. Viu dos dois lados. Aqui também. Perfeito. Linha pra cá. Essa linha rosa... Vem só até aqui, ó. Linha bem localizada. Ah, uma pessoa também me passou alguns mods. Um link de mod de estação dupla, por exemplo, aqui, ó. Estação que cruza, sabe? Só que eu não tô utilizando, não. Vou confiar que eles vão... É, na verdade eles vão, né? Eles vão utilizar as duas linhas. Ele pega o metrô verde. Aí sai um tanto de gente. Metrô verde volta. E tem uma galera esperando aqui o metrô verde. E uma galera esperando o metrô azul. Vamos ver como é que tá a utilização. Ah, falar nisso, outras pessoas também me falaram que pra gente ver a conexão aqui... É aqui, ó. A conexão tá chegando até aqui. A conexão de navio e balsa e tal. Eu não vou utilizar, porque eu acho muito bizarro navio chegando pelo rio. Ainda mais tendo feito uma hidrelétrica, né? Então eu não vou utilizar a saída por navio, não. Eu vou utilizar a saída por avião quando a gente desbloquear daqui a pouco, né? Pouco entre aspas. Mas é daqui a pouco. Como é que tá isso aqui? Colocar a produção máxima de todos esses lugares. Eu quero lucro máximo. Outra coisa, valeu quem me avisou, algumas pessoas aí. O plástico, ele não pode ser... Ó, não pode ser importado. Precisa ser produzido no local. Então eu acho que qualquer um dos itens... Cruz, eu acho. Vidro também não pode ser importado. Nenhum dessas coisas que são específicas da nova DLC podem ser importadas. Todas elas você tem que produzir no local pra poder funcionar. Aqui ainda tá precisando de muita gente, né? A demanda nossa tá muito alta. Eu vou expandir pra cá, né? Fazer uma... Ah, é outra coisa que eu queria fazer. Aqui no Parque Beira Rio é colocar mais árvore. Eu quero fazer tipo uma floresta aqui. Já que eu não tô afim de estender isso aqui pra cá, vamos fazer uma florestinha mista dessas árvores com essas árvores. Opa! Tirar algumas aqui com essas árvores. Mas assim, eu quero densidade total. Eee, pinheiro gostei. Uma floresta mesmo. Um negócio bem denso. Tipo assim, não entre aqui e tal. Ficou na beira da floresta o parque. Ainda tem uma galera aqui que tá felizinha e tal. Esse parque aqui é um parque municipal, não é? Então, no parque municipal... Ah, não, é o parque natural que eu tô pensando. Eu queria fazer um parque natural, né? Não sei ainda aonde. Talvez de cá. Nessa área grandona. Eu só preciso pra isso colocar... Ah, outra coisa. Alguém me avisou também que a área aqui... Eu acho que não influencia. Mas se influenciar... Vamos fazer com que não pegue na rodovia. Pra não... Por causa da cidade velha. A política de cidade velha que eu fiz... Pra não pegar... Pra não dar problema. É, aqui parece que já tá... Já tá 100%. Esse pedágio aqui... Eu, na verdade, tirei o negócio de pedágio rápido. Eu quero que eles façam uma paradinha aqui. Eu quero que isso aqui sinta mesmo como um condomínio. Fechado. Inclusive, talvez pra melhorar ainda mais esse sentimento... Vou colocar a cerca aqui. Porque todo condomínio... Aff... Todo condomínio tem... A cerquinha, né? Pelo menos aqui no... Na minha cidade. É. Eu coloquei esse negócio de pedestre aqui... Peraí, o que que é isso? É, um cachorro. Achei que era um tigre. Eu vou deixar essa cerquinha com essas aberturas mesmo pros pedestres. É só pra ficar bonitinho mesmo. Não quero realmente bloquear a passagem dos... Pedestres, das pessoas. Não, isso é um saco. Pra cá, pra cá. Se eu tivesse tempo, eu já falei umas vezes, né? Se eu tivesse muito tempo... Eu faria... Eu faria... Serdes canais com aqueles mods bem doidões, sabe? Aqueles que você gasta 3 horas pra poder fazer uma coisa só. Aqui, eu tinha me esqueci de colocar... Bloqueio de... Som? Barreira de som? Aqui eu acho que eu fiz. Eu não sei. É, aqui parece que eu já tinha feito... É, beleza. Só nesse espacinho mesmo que tava... Um pouco mais de poluição sonora. Inclusive, deixa eu ver como é que tá a poluição sonora. Uau! O ônibus, ele dá uma poluição sonora muito maior. E a entrada do... Condomínio também. Caramba! Olha o tanto de barulho. Essa aqui é a... É a região comercial de turismo. Aqui, esse esqueminha tá bem legal. Inclusive, gostei dos prédios aqui do lado. É... Ah, aqui também eu vou precisar de uma... Precisa de uma incineradora. Ah, já tem uma incineradora. Ah, aquele ícone lá eu acho que é de esvaziar, né? No mais é isso. Esse episódio foi de tuning. De... É... Refinamento das coisas na cidade. Vamos ver aqui, ó. Tá usando 1.375 moradores por semana. Tem algumas linhas, vamos ver. Todas elas estão usando bastante gente. Tem uma outra, tipo essa linha aqui, que não tá usando quase ninguém. 21 pessoas só. E viagem de carro evitada às 92. Talvez essa linha seja redundante. Assim como essa primeira linha aqui também. Eu acho que justamente porque... Ah, talvez seja pequena demais e tal. Tamanho da linha 3.2. Tamanho da linha 4.8. Essa aqui. Tamanho da linha 3.2 também. Não é o tamanho da linha que tá influenciando. Talvez seja o número de carros. Olha aqui, mano. Um ponto só tem 260 pessoas esperando. Por que que tem tanta gente aqui? Vamos analisar. Quantas linhas de ônibus tem aqui? Duas, né? Tem duas linhas de ônibus. A roxa e a verde. Mas o pessoal quer só a verde. Vamos modificar a roxa, quer dizer... Pra que ela seja uma linha aí de volta. Ah, peraí. A roxa é a que eu acabei de criar. A verde é a ida, a roxa é a volta. Tá certo. Vamos lá. Você mora na residência crescente aqui. Você vem andando até... Até esse ponto. E você trabalha no laboratório de carne. Mano, olha onde ela trabalha. Ela mora aqui e trabalha lá do fim do mundo. Se eu acompanhar você... Tipo... É sério. Tô curioso agora. Eu queria saber. Agora eu não vou conseguir tocar nela, né? Turista saindo da cidade. Parque do meteorito. Eu queria saber quantos... Quantas trocas de... De carro você faz. Pega do ônibus pro metrô pro trem. Trem não tem, né? Mas... Entendeu. Quantos ônibus você pega, quantos... Se você vai, eventualmente, pegar o metrô. Todo mundo aqui quer pegar a linha... Vocês estão... Por que que tá parado? Passageiros. 12 de 50. Por que que vocês não estão entrando no ônibus? 50 de 50. Na verdade, talvez, é porque não esteja atualizando. Vamos ver aqui. Você tinha 50 de 50 também. É, eu tô achando que essa linha aí vai precisar de mais gente. Detalhes da linha. Detalhes da linha. 103 moradores de viagem de carro evitados. Só 67. Essa linha já não tá tão eficiente. Essa aqui... Precisa não aumentar o número de carros. Não, não é essa, não. É, não sei por que que aquela linha específica ali, aquele ponto específico, tá com muita gente. Ah, peraí. Ah, é a linha amarela. Tem duas linhas que passam aqui. A maior parte deles tá indo pra linha amarela. E eles estão indo pra pegar o metrô, pelo jeito. Olha que bonitinho isso aqui. Saem daqui ou saem do metrô pra pegar os ônibus. Isso aqui é a conexão que eu costumo fazer. O pessoal não entende o sistema de transporte público que eu faço. É basicamente isso. Pegou o ônibus pra vir pra cá, pra uma área central. Daí você vai pegar a linha de metrô pra ir pra uma área bem mais distante. Como é o caso, né? Aqui, por exemplo, se a pessoa quiser pegar a linha verde, vai lá pro fim do mundo. Se quiser pegar a linha roxa, vem só pra cá. Mas é isso aí, pessoal. Vou encerrar esse episódio por aqui, que tá bem grande já. Espero que vocês estejam gostando do nosso site Skylines. Fiquem ligados pra mais e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem ligados pra mais e até o próximo vídeo.